A palavra liga os olhos A palavra liga os olhos Ligo a seno e ligo a Deus A palavra só não liga Dois querer que são os meus Um querer é este mundo Do jeito que se quer ter Correndo e falando muito Que é pra muito se ver Outro querer é ficar Sem nunca querer te ter Um dia quer se mudar Por causa de outro querer Tem muito querer debaixo Dos pés desses dois querer Como água no riacho Parrada pra não correr Por isso as vezes te abraço Noutras que quero bater Mas é melhor o mormaço Que o céu azul sem chover Mas é melhor essa vida Do que viver sem querer A palavra liga os olhos Ligo a seno e ligo a Deus A palavra só não liga Dois querer que são os meus Um querer é este mundo Do jeito que se quer ter Correndo e falando muito Que é pra muito se ver Outro querer é ficar Sem nunca querer te ter Um dia quer se mudar Por causa de outro querer Tem muito querer debaixo Dos pés desses dois querer Com água no riacho Barrada pra não correr Por isso as vezes te abraço Noutras te quero bater Mas é melhor o mormaço Que o céu azul sem chover Mas é melhor essa vida Do que viver sem querer A palavra liga os olhos Ligo a seno e ligo a Deus A palavra só não liga Dois querer que são os meus Dois querer que são os meus Dois querer que são as melhores Dois querer que são os meus Dois querer que são os meus O que é isso?